Uma denúncia levou a polícia militar até este endereço, em uma comunidade em Campinas, interior de São Paulo. O menino de 11 anos era torturado dentro de casa pela própria família. Ele está no segundo andar desta moradia. Apenas uma parte do rosto dele é vista de longe. A criança observa tudo em silêncio. Os policiais tentam interagir, mas o garoto continua calado. Tudo bem aí? A gente vai tirar você daí, tá bom? Os vizinhos acompanham a chegada dos policiais. E lamentam o sofrimento do garoto. Este homem não segura as lágrimas. Quanto tempo faz isso acontecer aí? Cara, já deu uns oito anos esse menino que tá apanhando esse... Oito anos? Juro! Os policiais vão até a casa, encontram a criança. Uma situação triste, revoltante e desoladora. O estado do menino mostra um garoto subnutrido e apático. Exposto ao sol, ele está sem roupa, sem nenhuma proteção e em uma condição degradante. Dentro de um barril, com a cintura, mãos e pés acorrentados. O espaço, coberto por uma telha de amianto e uma pia de mármore, estava tomado por urina e fezes, que teriam sido ingeridas pelo garoto que passava fome. Com o uso de um alicate, os policiais libertaram a criança do cárcere privado. Neste registro, logo depois, ele aparece tomando água. Da Tena, segundo o boletim de ocorrência, o menino contou para os policiais que há pelo menos quatro dias não recebia comida. E que há anos passava por essa situação. Ele foi levado para um hospital e depois da avaliação dos médicos, por recomendação do conselho tutelar, a criança deve ficar sob a guarda de uma tia paterna.